Tem 7, 9, 5, como é que é aquilo? É, tem 9 Ou é 7? Não sei Tá, tem 9 Ah, é 7 Ao todo e 7 Olha lá, lá na frente Lá pra 129 Fugiu Tô ficando sem munição, só tenho 3 tiro Tem outro vindo lá no gás Ali em 75E Na negativa Última bala Acabou a munição Vamos pra ali, tentar lutar Opa, aqui atrás Ou vai pegar o carro Enfimado 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 Missile de bombardamento em seu caminho Target eliminado Boa Carga bombardeando ele É o meu bombardei Ali vindo ali, ó Em 113 Enfimado Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Vamos ter que ir pra lá Vamos ter que encortar a distância Porque senão não vai dar não Nessa distância aqui não dá pra me matar eles não Acabou a munição Acabou a munição da Snipe Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Enfimado 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 Matei um lá Ah, me perdi Ixi, nossa, se abriu Eu não vi se abrindo Viu, nossa, se abriu Enfimado Que é dois times Tá aqui na frente Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Tô usando emulador Tá com suporte pra emulador Mas infelizmente o FPS não passa de 60 Galera Mas tá aí Esse é o projeto Blue Strike Só pra trazer aí pra vocês o vídeo Pela parte da mãe Que eu não trouxe nada ainda Daqui a pouco eu trago aí As localizações diárias Do evento dos traficantes E também da Ganvan E do baú do pirata Beleza? Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder Valeu, fui